Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Essas palavras de Fernando Pessoa nos impulsionam a termos mais garra para enfrentarmos os obstáculos que se apresentam no nosso cotidiano. Como encaramos os nossos problemas? Será que estamos sendo resilientes de fato? Estamos suportando as dores para superá-las? Ou será que estamos sob a sombra do pessimismo, desacreditando em nós mesmos e colocando na sorte, no futuro, as responsabilidades que são nossas? A verdade é que quem não aprende com a dor, nunca saberá o valor de se viver em paz. Quem não tem alma grande, não consegue perceber que a grandeza não está em ter ou parecer, estar exatamente em ser.